Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 1 a 12 Naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes Ele disse aos seus servidores É João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso os poderes miraculosos atuam nele De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades a mulher de seu irmão Felipe Pois João tinha dito a Herodes não te é permitido tê-la como esposa Herodes queria matar João mas tinha medo do povo que eu considerava como profeta por ocasião do aniversário de Herodes a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse instigada pela mãe ela disse dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista o rei ficou triste mas por causa do juramento diante dos convidados ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere depois a cabeça foi trazida num prato entregue à moça e esta a levou para sua mãe os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram depois foram contar tudo a Jesus João Batista incomodava com seu testemunho e a sua pregação a sua coragem fora do comum para preparar os caminhos do Salvador ao mesmo tempo que João mandou fazer perguntas a Jesus afinal de contas devemos esperar ainda ou já chegou aquele que todos desejávamos Jesus não manda um documento nenhuma carta Jesus manda dizer a João aquilo que estava acontecendo o bem se espalhava a cura das pessoas a conversão a evangelização dos pobres e João não fala mais nada mas ainda logo depois como ouvimos agora tem a sua cabeça cortada porque era preciso que Jesus crescesse e ele diminuísse ele apenas preparava o caminho para a vinda do Salvador nós podemos aprender com essa coragem de João Batista coragem de denunciar o erro de testemunhar a verdade e de ser coerente com aquilo que nós acreditamos é palavra de vida eterna e Deus e de ser coerente dois e aí Legenda Adriana Zanotto